Fala pessoal as emissões estão de voltas e eu trouxe aqui uma série de emissões para a gente avaliar para gente olhar aqui aos prazos os valores para você ficar por dentro do que que tá rolando e se for cotista de algum desses fundos para você participar obviamente a gente vai falar do iridium do HGLG HCTR URPR e TRXF são cinco emissões em um vídeo só é muito conteúdo para você e o mínimo aqui que eu peço é que você olha na descrição e pega esse conteúdo bem bacana que a gente deixou preparado para você totalmente gratuito e se inscreve no canal se você não for inscrito né pô então vamos lá a gente vai começar pela emissão do vídeo eu tô aqui do lado com os meus dados vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada Quais são as principais características para você se atentar nessa emissão toma oferta restrita tem aí como objetivo captar 600 milhões de reais isso considerando já o montante inicial de mais ou menos 500 milhões e o lote adicional de 100 milhões o preço para você entrar nessa emissão né para você pagar por cota que você quiser subscrever é de 101 reais e 41 centavos esse já o preço final vai ter uma taxa no que vai ser cobrada nessa emissão que é de 2 reais e 87 centavos só que quem vai arcar com essa taxa é o fundo então o que você tá pagando é realmente o valor apenas da cota o fator de preferência é 22,73 por cento esse é o quanto que você vai conseguir receber de direitos de preferência para você fazer o cálculo você vai pegar esse número e multiplicar pela quantidade de cotas que você tinha na data base então digamos que você tinha 100 cotas por exemplo na data base você tira 22 por cento aí arredondando para saber que você vai ter 22 direitos de preferência mais ou menos esse o cálculo que você faz e a data base foi no dia 16 de julho já passou mas a gente ainda está durante essa emissão a gente tá ainda no meio dela porque o período de preferência começa no dia 23 de julho e vai até dia 7 de agosto acabando isso daí quem participou desse período vai receber uma nova quantidade de direitos de preferência que são os direitos de sobras e daí esse período começa no dia 9 de agosto e vai até dia 12 de agosto então são os dois períodos que o cotista vai conseguir participar lembrando que nesse período de sobras vai ter montante adicional você vai poder fazer aí um pedido extra lembra que durante as sobras é o mesmo mesmo início mesmo fim então durante você vai fazer um pedido simultâneo ao mesmo tempo e eu dou ênfase que é no mesmo tempo que muita gente esquece e acaba deixando para depois se deixar para depois não vai participar então ao mesmo tempo que pedir as sobras você também pode fazer um pedido de montante adicional o pedido é livre você pode pedir o quanto você quiser só que não tem garantia de que você vai de fato receber isso porque vai depender de quantas sobras vai ter né de quantas cotas vão sobrar depois que os cotistas exerceram a preferência não tem período público porque é uma oferta restrita então atenção aí nesses períodos para vocês não perder a oportunidade a detalhe que o vídeo não divulga e o pai que lá então a gente não sabe exatamente para onde vai o dinheiro mas provavelmente a gente pode aí acreditar que vai ser mais ou menos a mesma linha do que eles já vem fazendo essa daí a décima missão que o fundo fez em mais ou menos dois anos então aí tem muito a muita missão que eles têm feito né dois anos dois anos mais ou menos então eles têm feito muitas emissões mas vamos para o próximo agora a gente tem aí um primo do Ildiridium aí os dois nasceram muito próximos aí tem uma sinergia que é o HCTR 11 também com sua décima missão oferta restrita de novo não vai ter período público eles querem captar também ali aproximadamente 600 milhões mais ou menos na mesma quantidade de montante adicional e lote adicional então as semelhanças aqui estão aumentando e o preço fica em 119 reais por cota que você quiser subscrever desses 119 117 é o valor da cota é o valor que de fato vai entrar no fundo e dois reais é o valor da taxa que é o que você tá pagando para praticamente custear a oferta então que entra não é o centro no fundo não é o 119 ao 117 mas eu queria deixar um destaque aqui porque eu acho positivo a gente já que a gente fala tanto das taxas das emissões eu queria destacar aqui que essa taxa do HCTR representa 1,71 por cento é uma taxa bem abaixo da média que a gente tá vendo algumas ofertas a média tá mais ou menos ali em três por cento tem algumas ofertas dependendo do caso normalmente pública também de fundos menores que tá em quatro por cento que é uma taxa alta mas essa aqui veio com 1,71 por cento é uma taxa bem baixa é positivo eu não falei disso do Iridium mas tá em 2,83 por cento é uma taxa um pouquinho mais alta um pouquinho abaixo da média mas um pouquinho mais de preferência a gente tem 29,53 por cento novamente isso é o tanto que você vai receber de direitos de preferência basta multiplicar isso pela quantidade de cotas que você tinha na data base que foi no dia 29 de julho então as cotas que você tinha nesse dia você tira 29,53 por cento para saber quantos direitos você vai receber e esse é o tanto que você vai poder subscrever no período de preferência que começa no dia 3 de agosto e vai até o dia 13 de agosto acabado o período de preferência mais direitos de sobras agora que começa no dia 18 de agosto até 23 de agosto também vai ter montante adicional como expliquei é um pedido livre que você faz para poder pedir quantas cotas você quiser e depois só fica esperando para ver realmente quantas você vai conseguir receber dessa parte do montante adicional da parte de sobras é garantido lembra que direito de preferência garante a compra dessa subscrição é a parte do montante de sobras que não é garantido e agora falando de um dos maiores fundos da bolsa com a sua sétima emissão de cotas o HGLG fundo de logística da credi suíce para uma oferta pública para captar até 800 milhões de reais sendo que mais ou menos 670 milhões é o montante inicial e mais ou menos aí 134 milhões é o lote adicional que eu não expliquei nas outras emissões mas lote adicional é quando há um excesso de demanda que supera esse montante adicional aí a gestora pode acionar esse lote adicional para colocar mais cotas à disposição e normalmente é 20% do total da oferta que pode ser aumentado o preço de subscrição vai ser 160 reais e 32 centavos por conta que você quiser subscrever desse valor 154 e 90 é o preço de emissão mesmo o preço da cota e a taxa é cinco reais e 42 centavos isso é uma coisa que eu vi muitas pessoas criticando lá no meu Instagram falando que o HGLG tá cobrando uma taxa muito alta que que é isso de cobrar cinco reais de taxa que absurdo mas a gente tem que lembrar que a taxa é proporcional a cota do HGLG ela é mais cara ela tá na casa dos 150 reais então como a gente tá falando de proporcional a taxa também vai ser mais alta só que proporcionalmente ela não vai ser tão mais alta assim nesse caso é 3,5 por cento que é uma taxa se você for comparar com a média levemente acima da média então mais alta do que as outras duas que eu comentei mas você vê que proporcionalmente falando ela tá mais ou menos em linha com o mercado então não é uma taxa absurda levemente alta mas não absurda e o fator de preferência 23,46 por cento de novo pega esse valor multiplica pela quantidade de cotas que você tinha na data base para saber quantos direitos de preferência você vai receber a data base foi no dia 22 de julho período de preferência de preferência começa no dia 29 de julho e vai até dia 10 de agosto não há período de sobras no caso do Iridium e do HCTR tinha período de sobras que é uma segunda rodada de preferência no HGLG não tem isso então que sobrar do período de preferência vai para o período público uma reserva pública que é onde todo mundo pode participar essa é a principal diferença de uma oferta pública como a da HGLG e uma restrita como a do HCTR do Iridium então acabou a preferência vai para o período público qualquer pessoa cotista não pode participar só confira na sua corretora se ela está participando e confira o investimento mínimo que se não me engano é sem cotas que dá mais ou menos 16 mil reais você precisa se comprometer a esse mínimo para poder participar desse período e o período público vai de dia do dia 13 de agosto até 20 de agosto e passando para a próxima emissão novamente uma oferta restrita a o mercado TRXF quinta emissão de cotas nosso fundo de supermercados com uma pitadinha de logística lá ele vai querer captar 240 milhões sendo que desse valor 200 milhões é o montante inicial 40 milhões é o lote adicional o preço por cota é 102 reais e 50 centavos para você poder subscrever desse valor o valor de emissão né só da cota individualmente é cem reais e a taxa 250 então proporcionalmente também 2,5 por de taxa um pouquinho abaixo da média de mercado sempre positivo ver essas taxas menores e fator de preferência 35,45 por cento já expliquei o que que é data base dia 20 de julho já passou período de preferência começa no dia 26 de julho e vai até 5 de agosto acabou esse período vai ter período de sobras dia 10 de agosto até 3 de agosto e tem montante adicional também para você fazer o seu pedido extra não tem período público porque é uma oferta restrita inclusive essa emissão aqui ela ela foi anunciada pouco depois de um fato relevante informando que o fundo queria adquirir mais alguns imóveis de supermercado do açaí sendo que alguns deles em desenvolvimento então a gente pode acreditar que esse dinheiro é justamente para fazer essa aquisição aí e por fim a gente tem o rpr mais um dos primos aí do do hctr ele tá fazendo a quarta emissão de cotas é um fundo high yield da urca capital o tipo da a oferta é restrita também eles querem captar quase 200 milhões sendo que 166 milhões é o montante inicial e 33 o lote adicional preço de subscrição é 102 e 50 por cota que você quiser subscrever esse é um fundo que acho que talvez eu nunca fiz esse cálculo aqui mas talvez esse seja o fundo que mais tempo passa sendo negociado com ágil bem acima do preço dele se não me engano ele deve estar agora por volta de 130 reais quase lá talvez então 102 e 50 na subscrição é um preço muito bem muito bem descontado o preço de emissão né só a cota falando agora 100 reais e a taxa é 2 e 50 mesma coisa do TRXF por coincidência é o fator de preferência 100 por cento então eles estão dobrando o patrimônio do fundo quantidade de cotas que você tem tinha na verdade na data base a quantidade de emissões você vai receber data base foi dia 19 de julho período de preferência começa 22 de julho e vai até 5 de agosto e o período de sobras é do dia 12 de agosto até 17 de agosto e vai ter montante adicional não tem período público que é uma oferta restrita todas essas são as emissões aí que você precisa ficar por dentro são os maiores fundos os mais populares vários raio de vários logística o mercado tá crescendo e você precisa ficar por dentro dessas emissões você pode ganhar dinheiro com elas então fica ligado até a próxima valeu se gostou curte e se inscreve até mais